Fala aê, cambada de miseráveis, olha o Mustang, que filha da puta, rapaz, vou te falar, hein, que carro, meu irmão. Ainda bem que eu sou moribilda, e todo moribilda brasileiro tem direito a ter um carro foda e um Air Jordan no pé, né, porque virou modinha essa porra, né, virou modinha essa porra. Caraca, esse espinho aqui tá top, ó, dá uma lambida pra mim gostosa, isso, isso aí, camisa da Army, né, sempre, você pode comprar a tua lá no site deles, com cupom EGORFINA, meu irmão, essa regata aqui é pica, já falei essa porra. Mas, é isso aí, Jorlandinho, mais um dia na parada, tamo junto, é, tô indo aqui pro aniversário da amiga da minha avó, num restaurantezinho aqui, né. Vou lá só pra filar boia mesmo, foda-se, depois vou cortar o cabelo, depois vou pra academia, é, fazer a Barbie, o caralho, depois vou pra academia, mas eu vim aqui hoje pra falar pra vocês, meu irmão, de uma série, na verdade, né, é um documentário. Aqui dirige, segura o celular, mexe no volante com o pau, faz tudo, tá. É uma série, documentário de três episódios, de cinquenta minutos cada um, chamado Sally, Bodybuilder e Assassinato, né. Na verdade é Bodybuilding e Assassinato, só que o Jorland fala Bodybuilder, vocês já sabem. Bodybuilder e Assassinato, tem na Netflix essa porra, na Bebaflix, tá, tá, na caceta, tá aí mesmo. O documentário fala a história de dois atletas que se conheceram no exército, o cara e a mulher, a mulher, meu irmão, uma loura, linda, gostosa, pra caralho, miserável. E o cara, que meu irmão, é lindo também, é gostoso, parece eu, só que é americano e é maluco, e vocês vão entender porquê. Daí, caralho, é o outro que eu quero cavar aqui, ligo, doente, psicopata, que pariu, essa cidade, meu irmão, só tem maluco. O cara, e o cara se apaixona pela mulher, né, na verdade ela se apaixona por ele, porque ele não é tão, ele não ama tanto ela assim, não, você vai entender essa porra. O que tu vai fazer isso com essa Kombi, meu irmão, filha da... Aí, meu irmão, eles ficam juntos, o cara e a mulher começam a namorar, e o caralho, papapá, porra, mão no peitinho, né, aquela coisa toda, não sei o que. Ai, eu te amo, ai, porque na hora de, na hora, né, do, né, todo, ai, eu te amo, né, ama, ama é o cara, tá, ama é o cara. Na hora do, do lesgo-lesgo, todo mundo ama, ai, porra, eu te amo, meu irmão, fala umas coisas, né, mas tudo bem. Aí, eles ficam juntos, ela tem dois filhos, que ela já teve, tinha um outro cara do exército, um outro negão lá, ela teve dois filhos com esse outro cara, uma menina e um menino. O moleque parece o Stephen Curry da NBA, quando ele, o filho dela quando tá novo, parece o Stephen Curry, vocês vão ver. Daí, meu irmão, porra, eles casam e começam os episódios, assim, de agressão. Cara, meu irmão, começa a ser escroto com a mulher, começa a bater nela, os caralho, porra, teve um dia que ele quebrou o nariz dela, eu já falei com essa porra de bodybuilder, meu irmão, o bagulho é doido. Uma vez na casa do, 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 do Flex Fluir lá, meu irmão, o amigo dele tá com o prato na cara da mulher, começaram a bater boca assim, meu irmão, maluco. Pegou um prato na mão, pau, parejou na cara da mulher, só que ela desviou, aí bateu na parede, quebrou, falei, caralho, meu irmão, que isso, o bagulho é doido. Daí, meu irmão, a gente começa com essa merda de agressão, daí fica um clima merda na casa, toda hora briga. Porra, o filho da p*** espanca os filhos dela. Porra, o padrasto, o papai bater no filho já é meio complicado, padrasto, mano, é foda, né? Aí, cara, fica mó clima ruim, mas a mulher completamente viciada no cara, apaixonadona, porra, daí ela fica muito permissiva, né? Ela deixa ele fazer muita coisa com ela que, porra, normalmente, né, não deveria acontecer e tal. Mais uma barada que, meu irmão, vale a pena vocês assistirem, tá? História foda, você fica puto, você fica depois, né? No início, você fica animado, porra, história legal, pá, casal feliz, tudo certinho, mas, meu irmão, não é bem por aí, né? Esse povo que toma bomba, você já sabe, eu já falei essa porra aqui, não acha que isso é brincadeira, não, mas, meu irmão, porque no bodybuilder não é brincadeira, tá? Ele compete, cara, uma vez contra o Paul Gillette, sabe o Paul Gillette? É o cara que tem o braço do tamanho desse Vitara ali, ó. Ele compete contra o Paul Gillette, e ele ganha do Paul Gillette, o Paul Gillette, porra, visivelmente maior, mas ele chegou mais acondicionado, mais na pele, Ele ganhou do Paul Gillette, tinha outros bodybuilder bom no palco também, né? Acho que o, porra, o Victor Chaves tava lá também, daí, caralho, ele deu tudo, fudeu, fudeu tudo, daí, porra, ele ganha do Paul Gillette, é, e, mas ele não é um bodybuilder, assim, foda e tal, E ele só, ele passou a dedicar a vinda dele a isso, mas o bodybuilder nessa época não fazia muita grana, então a mulher dele começou a bancar ele, Bancava o esteroide, bancava as paradas e tal, e ele, porra, abusando dela, agredindo, e os caralho, aí, meu irmão, o negócio já foi começar a ficar bem estranho, Uma vez que ele bateu nela, ela denunciou ele, ele foi preso no quartel, é, aí ela começou a trabalhar com um bagulho esquisito, Que ela, ela não era tão boa no bodybuilder quanto ela queria ser, então, ela recebeu umas oportunidades, de trabalhar com luta, Aquelas lutas, tipo o WWE, sabe aquelas lutas falsas, escrota, que a americana é viciada, não sei porque que eu gosto disso, Que eu acho ridículo, mas, enfim, ela começou a trabalhar com isso, e ela ganha um dinheiro forte com isso, Um empresário lá, que fazia filme e tal, gravava uns videotapes com ela, vendia fita cassete dela, fazendo essas lutinhas falsas com ele, Contra essa pessoa e tal, e ela começou a virar, tipo, uma prostituta do músculo, o que que era isso? Pessoas de vários lugares, vários estados, ela viajava pra outros estados, chamavam ela, ela ia na casa da pessoa, ou motel, Que o cara tava, né, e aí ela lutava de mentira com essa pessoa, um troço totalmente doentinho, né, maluco, Mas, ela ganhou muito dinheiro com isso, chegava a ganhar 300 dólares por hora, por hora, tá, 300 dólares por hora, O Lebron James ganha essa porra, tá, e ela bancando a casa, né, pagando tudo, não sei o que, e as agressões rolando, Mas o cara, porra, ele não, ele não sentia ciúme do trabalho dela, segundo o que a mulher contou, né, Segundo ela, ele não sentia ciúme, tá, ela tava tudo de acordo, até porque ela, ela pagava as bombas dele E eu, na minha opinião, acho que ela não, que ele não sentia ciúme, porque ela amava muito mais ele do que ele amava ela Dá pra ver que não é recíproca a parada, e isso resultou depois, né, junto com os outros fatores, na morte dele, né, Porque ela deu um tiro com a escopeta lá no bucho dele, depois um na cara, aí ele morreu, óbvio, né, não quer um morrerinho Aí, aí, meu irmão, aí começou, ela, porra, foi em cana, uma merda, bonita shadow aí, gostei Mas, assiste lá essa porra, tá, vai lá na Netflix, essa é a dica do, do all day de hoje, vai lá na Netflix, coloca lá Sally, bodybuilder e assassinato, bodybuilder e assassinato Assiste essa merda, depois me fala o que vocês acharam, valeu? Meu irmão, é muito foda, todos vocês aqui que gostam, porra, do bodybuilder, tem que assistir, meu irmão, é muito bom, tá? Assistam isso lá, já cheguei no restaurante aqui, agora eu vou comer daquele jeito, né, tô dentro do balde, tô em off Então, já sabe, né, vou amassar, depois partir o cabelinho, academia É isso aí, galera, mais um dia, mais uma batalha, tamo junto, não esquece do cupom Igor Fina Nos sites da Dr. Peanut, da ARMY e da Oficial Farma, tá bom? Meu irmão já tá doendo, fica segura esse telefone, já tá no pump, valeu? Tamo junto, a moto maluco, não roubar os outros Foda